Olá, minhas crianças! Zelinda novamente, Faria Lima, consultório, você já sabe. Então vamos lá. Por que é importante perdoar? Qual é a grande importância do perdão? O que significa perdoar alguém? Então, Joaquim me fez uma falseta e eu estou com muita raiva dele, ele falou mal de mim, eu não vou perdoar. Por que eu não vou perdoar? Ele falou a verdade, por isso que eu estou com raiva. Primeira coisa é se pensar. Segunda coisa, ele falou mal de mim, tudo bem. Eu não mereci o que ele falou, não. Por quê? Porque ele devia estar com alguma dor de cotovelo, estar aborrecido. Para quem eu vou me irritar com alguém que tem dor de cotovelo de mim. Se ele tem dor de cotovelo de mim, é porque eu estou melhor que ele. Então, dane-se, né? Deixa para lá. Estou com raiva que ele falou mal de mim e falou para minha mãe e minha mãe ficou brava. Me perdoe. Se tua mãe gosta de você, se ela desconfia que você possa fazer uma coisa dessa que o cara falou, sei lá o que foi, ou ela pergunta para você ou ela simplesmente não acredita. Se alguém gosta de você e acha que você pode ter tido um deslize e todo mundo é capaz de errar, vai e pergunta para você. Se não, também não importa. Deixa para lá. Meu amor, por que o perdão é tão importante? Enquanto você não perdoa alguém, o que você faz com você? Nós somos uma sopa química, não esqueçam isso. Você joga uma porção de hormônios aqui dentro, desagradáveis. Teu fígado vai para o espaço, teu estômago fica ruim. Quer dizer, se você não perdoa o outro, quem ficou mal foi você. Grande vantagem, né? Que vantagem Maria leva nisso, gente? Pensa. O outro fez o que ele sabia fazer. Faça você o que você sabe. Lembra daquela história em que o mestre foi ajudar o escorpião a transportar, a sair daquele lugar alagado para outra margem e ele pegou o escorpião e foi levar para outra margem e o escorpião picou ele. E o que ele fez? Ele pegou uma folhinha, pegou o escorpião e levou para outra margem. E o discípulo dele disse assim, mestre, mas ele picou o senhor. Como é que o senhor ajuda ele para outra margem? Aí ele diz assim, ele reagiu com a natureza dele. Eu reagir com a minha natureza. Eu tenho um cérebro que pensa e me diz se eu ficar aborrecida com o escorpião, que é natural para ele agir daquela maneira, eu vou jogar um monte de química ruim no meu corpo e eu vou ficar mal. Para que eu vou fazer isso? De modo algum. Não vou entrar nessa, não. Quando eu entro na mágoa de alguém, quando eu entro na dor sobre alguém, quando eu me aborreço com alguém, eu estou fazendo mais mal para mim do que para esse alguém. Sai disso. Gente, se a pessoa agiu daquela maneira, é porque foi o que ela sabia fazer. Um dia ela vai aprender. Se Deus quiser, aprenda logo. Mas não adianta eu me aborrecer com isso. Perdoa. É muito mais tranquilo. E vai fazer muito mais bem para a tua saúde do que reter o química errada aqui dentro. Certo, amor? Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.